Meu pai, mais uma reflexão do dia papi. Papai, é o seguinte, só que a gente mora na região noroeste pra lá, eles ficam humilhando a gente, chamando a gente de pé de toque, falando que a gente fica querendo mediteia, querendo chapa pra mãe da gente, humilhando a gente. Papai, deixa eu falar um negócio, quando eu morar num lugar, assim, igual o setor com ele, é muito difícil, é muito complicado, porque eu vou falar a verdade, meus amigos todos apaixonados no Vaca Brava, só que a gente guarda vinagrão, leva chorrito, faz a maior aguagem, assim, vem na gente com os maus olhos. Eu não vou falar, não vai ficar entre nós. A guarda municipal agora, tá com aquela maquininha chamada Tease, testando o lombo do pobre. Isso pra mim é muito ótimo. Testou na lombo do amigo meu, não acredito que ele caiu, já ia escumando. Ô, rapaz, pô, velho da pessoa. Fiquei doído, viu? Eu tava comendo um abacaxi, que nós levou um abacaxi pra nós descascar lá, nós descascando um abacaxi, um abacabrado, deu um negócio na costela dele lá, porque ele segurou a chorarrita, não ia entregar pro sordado da guarda municipal. E é o seguinte, a Chinela cantou lá desde nove horas, até uma hora, nós naquele impasso, pra lá e pra cá, levamos ele no distrito, e eu, na verdade, o lugar municipal, eu vou parar no mal de rirão, mas tava achando que é polícia. O cara pegou no braço meu amigo, ele trouxe, eu tenho jiu-jitsu, se eu tiver jiu-jitsu, eu deu a chave inglesa nele, o parapuço dele, mano. E tinha matado a gente, não havia que nós não gritassem, eu gritava de jeito assim, ajuda! Ajuda! E o povo mandando é descer a borracha. Já viu a população? Mata esse ladrão! E nós não temos ladrão, nós estamos, na verdade, a periferia mais prática, nós não saímos, pode ter de totes. Então, papai, tu pedindo, tu faz um barro pra nós, tu pedindo, tu vai meter um raio, papai, nesse povo que acha que, na verdade, é alguém da vassoura. CASTELO INGREIO! E nos poderes de Grayskull! CAPITÃO CABERNA! CABERNA! E aí, então, a de Goku! CAPITÃO! CAPITÃO! Caí a liga da justiça ligando hein! Liga da justiça! Até que na liga da justiça! Dessa é o seguinte, explicar para o pessoal o negócio do espalho, não é nossa mãe não, eu te dou a zégua. Então, só até... Ai! 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 Não te dou a zégua! Mãe milhares pobres! Ai! A gente não pode dar um pátio pra morrer, porque é macho da gente! Ai! Não pode pôr! Ai, papai! Cacete! Ai! Não te dou a zégua! Ai! 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 Ai!